Eu já ouvi alguns colegas aqui falarem que decisão judicial se cumpre. Quantas centenas de decisões judiciais nós temos aqui no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho, não cumpridas pela usina Santo Antônio, por exemplo. Várias de reintegração, várias inclusive da região ribeirinha, de todos os moradores, do triângulo que foi devastado por conta da grande cheia, em detrimento da contenção dos nossos lagos. Toda a comunidade do Médio e do Baixo Madeira, milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas e até hoje sim a sua identidade. Pessoas que perderam o distrito inteiro, como é o distrito de São Carlos. Do mesmo jeito que pessoas estão nas penúrias lá nos municípios, aqui em Porto Velho também acontece por negligência e por incompetência da usina. Quantas e quantas vezes nós convidamos e mais do que isso, convocamos sobre o nosso regimento e elas sequer vieram aqui para conversar a respeito das nossas necessidades. Nós temos um projeto sobre Estado, e eu vou falar de legalidade, um projeto que está sobre Estado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele legalmente não pode ser colocado em plenário se não tiver a retirada de vista para que o presidente da Assembleia possa fazer. E também fica aqui o alerta, o presidente da Assembleia fez um compromisso, porque aqui ninguém, vocês podem ter certeza, vai se opor a qualquer benefício. Lógico que é um arremedo de um projeto que trazem os prefeitos pela necessidade para discutir em cima da hora. Isso não está sendo discutido há um mês, há dois meses com os prefeitos da nossa cidade. E o presidente Mauron de Carvalho fez um compromisso, que iria sim colocar em votação, numa sessão ordinária, sob risco de ter um mandado de segurança impetrado e anular tudo o que foi feito aqui e mais uma vez fazer essas pessoas aqui como chacota por ilegalidade. E o presidente fez esse compromisso. Fez o compromisso, não tem problema algum. Nós vamos discutir até onde irão as melhorias, vamos convencionar e daí vamos votar sim na nossa primeira sessão ordinária. O vice-governador, cadê ele? O Daniel Pereira. O vice-governador veio falar que tem segurança porque já está contratualizado nada. Acabou-se de iniciar essa discussão. Como é que já está tudo acertado sob a égide de uma legislação, de um cabimento jurídico? Está coisa alguma, pode ser daqui em diante. Como era 10 milhões, virou 30, depois foi para 40, 30, e pode ser que venha 200 milhões. É, já foi a 90 milhões, pode ser assim, que venha a 200 milhões. Mas não é a realidade nesse momento. Nós temos diversas ações civis públicas. Nós temos uma recomendação agora, que foi elaborada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, recomendando, não vote o projeto, porque várias condicionantes contra a partida social e ambiental e as compensações ainda não foram cumpridas. Qual é a garantia que vão ter nesse momento? Trouxeram aqui uma série de promessas. E aí eu remonto aos idos tempos do descobrimento do Brasil. Mais uma vez, é miçanga, é espelho, é tinta, é bijuteria, para que a gente mais uma vez se deixe levar. Essa Assembleia, inclusive, já foi negligente em outros momentos, quando fala em respeito à usina. Seremos mais uma vez para ficar com a pecha, no mínimo, para dizer pouco de incompetentes, no mínimo. E não é por conta de um socorro imediato aos municípios. Vocês merecem e podem muito mais. O presidente Maurão. É, o presidente Maurão é do PMDB, é estar próximo ao governador. Vamos fazer cumprir o compromisso de apoio aos municípios através da fonte 100 do Estado. Nós temos pelo menos quatro fundos que até hoje não foram explorados. O dinheiro está aí para ajudar os municípios. Entrega toda a parte da saúde para os municípios, que é possível fazer. Nós temos o FECOEP, Fundo de Erradicação Combate à Extrema Pobreza. Nós temos milhões lá dentro. Não foi usado para nada. Nada. Por que a gente não pode convencionar com os municípios? Nós temos o Fundo Rural, nós temos o Fundo Leite, nós temos o Fundo de Instituto à Educação. Tudo isso é possível entregar aos municípios. Basta querer. Se esse poder de mobilização é tão grande, vamos fazer. Se os deputados são tão próximos do governador, como eu já ouvi agora há pouco, vamos aproveitar esse espólio, esse patrimônio, sobre o risco de, mais uma vez, nós errarmos e essa casa ser investigada mais uma vez. A minha preocupação é essa. Eu não poderia deixar, no momento, de uma discussão tão delicada, porque eu conheço Joana Dark e eu sei que lá não tem mais terra para produzir. Eu conheço Jacir Paraná, que está sendo ilhada e a água está contaminada há muito tempo. Eu conheço a BR-364, que não se anda na época por falta, por um erro de projeto. Eu conheço o Vista Alegre, que se perdeu. Velha Mutum, que acabou em troca do progresso, em troca do desenvolvimento. E até onde eles chegaram com esse progresso? Isso é o que nos deixaram. Mais uma vez, vamos entregar de mão beijada para pouco receber. E a gente peca, falha, por pouco. Por pouco. Palavra dada. Eu sou a moda antiga, viu, deputado Mauron? A moda antiga. É no fio do bigode. O que é falado tem que ser honrado. Tem que ser compromissado. Tem que ser assumido. A gente tenta fazer um elo de contato com o governo do Estado, mas de forma republicana. De forma que não fique marcada essa legislatura, mais uma vez, como o cavalo de Troia. Como o projeto que deve beneficiar um em termos de um projeto político eleitoral de 2018. Nós somos muito maiores do que isso. E vamos pagar duras penas pela negligência, pela irresponsabilidade e pela sede de poder de algumas pessoas aqui dentro. Muito obrigado.